Olá, boa noite, bem-vindos. Vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica Real Sociedade. O Benfica perdeu um zero no Estádio da Luz perante os seus adeptos. Casa cheia, adeptos a cantar e a equipa a perder por um zero no seu próprio estádio. O Benfica tem três jogos na Liga dos Campeões, três derrotas e está em último lugar com zero pontos. Tivemos um registro idêntico àquilo que tivemos em 17-18, que também foi muito mau. Portanto, estamos a fazer história pela negativa desta vez. O ano passado fizemos história pela positiva e neste momento estamos a fazer história pela negativa. A Real Sociedade é o 5º classificado da Liga Espanhola, está a liderar o grupo ao qual pertence, mas é uma equipa que não é nenhuma potência europeia, não é nenhum Bayern Múnich, não é nenhum Barcelona, não é nenhum Liverpool. Portanto, não era motivo para o Benfica jogar com as linhas tão recuadas. E eu pergunto-me, porquê que o Roger Smith jogou com as linhas recuadas se a mentalidade do Roger Smith, se a forma que o Roger Smith tem jogado sempre no Benfica até aqui e nunca foi com as linhas recuadas, quem é que me deu na cabeça do homem que ele tem que jogar com as linhas recuadas? Quem é que convenceu o homem a jogar com as linhas recuadas? Quem é que começou a meter medo nos jogadores do Benfica? Essas pessoas também têm que ser responsabilizadas. Eu não sei quem são, não sei o que é que aconteceu para esta equipa aparecer aqui a medo, a morfa e a jogar com as linhas recuadas, que estrategicamente nunca foi a tática do Benfica. E o Benfica fez isso hoje e deu-se mal, porque os únicos momentos em que o Benfica avançou as linhas teve bons resultados, teve jogadas boas, teve jogadas interessantes, mas só quando subiu as linhas, que foi raramente que o fez. Não sei se foi estratégia do Benfica, se não foi, sei que a Real Cidade tentou impedir o Benfica de sair a jogar, fez pressão em cima do Benfica, fez uma pressão que acabou por ser asfixiante, porque o Benfica de facto não conseguia sair a jogar, é verdade, mas de facto o Benfica tinha as linhas muito recuadas, o Benfica teve a oportunidade de avançar linhas e não avançava. Eu pergunto-me porquê que não o fez, isso para mim é que é curioso, porquê que o Benfica não o fez. O treinador não é típico fazer isto, fazer esse tipo de jogo de linhas recuadas. Portanto, não entendo, é verdade que o Real Madrid, que o Real Madrid, até parece o Real Madrid, que o Real Sociedade estava a fazer uma pressão alta, mas não significa que o Benfica não pudesse sair e avançar linhas, não é? Porque o Benfica, mesmo quando saiu para o ataque, ia sempre muito lento, muito devagar, avançava sempre só com um ou dois jogadores, não avançavam de forma coletiva. Portanto, isso é tudo muito estranho, aquilo que se passou neste jogo. E, portanto, acho que a pergunta que eu gostaria de deixar no ar, porquê que o treinador montou esta estratégia, ou porquê que os jogadores jogaram assim? Porque não é típico, não é normal, não é comum nesta equipe. Pronto, o Benfica sempre muito pressionado, não conseguiu sair a jogar, os jogadores da defesa não conseguiam sair a jogar. Vamos começar aqui por fazer uma classificação dos jogadores 1 a 1. Bom, o ozo inicial é o Edardo Turbin, Alessandar Bá, António Silva, Otamendi, David Juracek, João Neves, Fredrick Oshens a jogar no meio-camp, David Neres, Rafa, João Mário e Petra Musa. Portanto, podemos verificar que o Di Maria não jogou por lesão, o Cox não entrou de início porque estava condicionado, e o Bá entrou de início, apesar de estar condicionado. Bom, o que é que eu posso dizer? O guarda-redes não tem assim grandes culpas, conseguiu sair a jogar quando a bola era lhe entregue, António Silva e Otamendi fizeram o jogo, também não foi por eles que o Benfica perdeu, tentaram fazer o seu melhor. Juracek é um jogador que quando aparecia num momento ofensivo, de vez em quando conseguia fazer lá uma ou outra jogada, mais ou menos, mas, por exemplo, ele teve uma jogada onde saiu muito bem, a passe de, ainda na primeira passe, ainda na primeira parte, a passe de Neres, saiu em velocidade, muito bem, mas depois o cruzamento foi muito mal medido para o João Mário, o João Mário ainda tentou recepcionar mais ou menos a bola e chutar, ou passar, já não me lembro, mas o cruzamento de Juracek foi muito mal. Portanto, Juracek tenta, é esforçado, mas tem ali uma limitação na saída de bola. Ele, quando passa a olhe a bola, ele demora muito tempo a decidir, demora muito tempo a sair com a bola. Portanto, precisamos urgentemente de, ou a dar confiança a este jogador e fazer com que ele melhore, já está a melhorar, já está a ter alguns indícios de melhoria, mas nota-se ali alguns erros básicos que ele não devia cometer. Mas, no entanto, nota aqui algumas melhorias, mas não é suficiente ainda. Bah, defensivamente, até estava bem até o momento do golo da Real Sociedade, que foi um golo pelo seu lado, no entanto, não é tanto por aí. Defensivamente, estava consistente, mas nunca se ia a jogar. Estava sempre muito limitado, nunca se ia para a frente de ataque. Portanto, o jogador, fisicamente, estava completamente débil. Ou então, ou das duas uma. Ou é calão, ou estava limitado fisicamente. Porque o jogador não corria, não avançava, não passava da linha do meio-campo. O Bah, o Bah, o ano passado, fez uma boa época, ou estava com problemas físicos, ou está com problemas físicos, e por isso não passava da linha do meio-campo, ou então não percebe porque o Bah não passava da linha do meio-campo. Ai, tenho medo da Real Sociedade. Epá, mano, vai-te foder, meu. Real Sociedade, foda-se. João Neves, Fredrick Oshens, no meio-campo, pá, ok, houve aqui algumas más decisões, mas também não creio que tenha sido por aí. Acho que o problema é que a linha defensiva não conseguia sair a jogar, e nem sequer dava tempo para a linha do meio-campo fazer o que é que fosse. Portanto, a partir da defesa, não conseguimos sair a jogar, o meio-campo também não conseguia segurar a bola e rodar-se para a frente. Ou seja, receber a bola e rodar para a frente do jogo, e não estar sempre de costas para o jogo. Portanto, o Benfica dava constantemente de costas para o jogo. David Neres tentou, Rafa também tentou. Rafa foi um jogador que aparecia muitas vezes num momento defensivo a vir recuperar bolas, portanto, Rafa acho que esteve bem, acho que foi um dos jogadores que teve mais empenho em campo, foi o Rafa, e merece esse destaque. Foi um jogador que se destacou por não baixar os braços, por ir à luta, e por, quando via a equipa, num momento defensivo ia lá ajudar, e saía para o ataque, só que não tinha companhia, ninguém o acompanhava, ele saía para o ataque, e ficava tudo estático. Ninguém corria, linhas baixas. Mas quem é que pôs na cabeça do treinador que ele tinha que jogar com linhas baixas e com medo? Eu nem acredito que o treinador fez esta tática assim. Só pode ser, ou os jogadores andam a ouvir coisas em locais onde não devem ouvir e ficam amedrontados e com o medinho, porque ouvem pessoal, que está sempre com medo e a chorar, ou então não sei, como é que é possível a equipa jogar assim com este medinho todo, todos borrados. Depois, João Mário, pá, teve ali alguns momentos na primeira parte, mas depois também caiu completamente durante a primeira parte, teve ali alguns momentos bons, mas depois, teve muito apagado, não o parecia. Peter Musa também tentou, marcou um golo, mas estava fora de jogo o Rafa, na saída de bola, e depois tivemos duas substituições até ao intervalo, que foi o Coxo, entrou o Coxo e entrou o Bernard. De facto, o Coxo tem um critério de passo, quer dizer, o Coxo tem uma qualidade de passo muito boa e uma letra de jogo muito boa, e deu ali algum dinamismo ao make-up, portanto, acho que a entrada do Coxo foi boa e fez o Benfica crescer um pouco. De qualquer forma, estou com um problema da Mel, porque a Mel, desde quinta-feira que estou sem televisão, internet e telefone fixo, eles estão a demorar 5 dias, mais de 5 dias, para mandar vir cá um técnico reparar uma Mel, e na segunda parte tive um problema que o jogo estava constantemente a travar, porque eu estou a ver o jogo através dos dados móveis do telemóvel, porque a Mel, não sei como é que é possível, há uma avaria, por causa do mau tempo, uma chevinha, mau tempo, uma chevinha, há uma avaria, e estou há 5 dias, 6 dias aliás, à espera que me arranjem, portanto, a Boxo, ou não sei, eles que desemmerdem, o trabalho deles é arranjar isto, e estou há 5 dias a pagar um serviço e não estou a usufruir, portanto, queria ver o Benfica e estava sempre com cortes, com cortes, com cortes, com cortes, e na segunda parte tive alguma dificuldade em acompanhar, mas daquilo que eu vos posso dizer é que pareceu-me que o Coxo entrou bem, o Bernardo esperava um pouco mais, que entrou também, entrou também o Artur Cabral, que esforçou-se, notei que estava esforçado, mas também não foi daí, por aí que o Benfica ganhou o jogo, o Chiquinho também entrou, então também o Tiago Oveia, que teve, e o Bernardo, o Tiago Oveia teve muito pouco tempo em campo e fez um bom jogo, no pouco tempo teve em campo, e eu às vezes fico assim a pensar, bem, se os jogadores batidos, que custam milhões, não dão a render-se, cá temos que começar a pôr os jovens, sejam os da B, da Sub-23, ou do Sub-19, porque não é admissível, temos dois laterais, que estão muito fracos, o Bah, ou não percebo como é que ele não, defensivamente, ou razoável, mas ofensivamente não existiu, ou está lesionado ou não percebo, o Iuracek tem que melhorar muito, tem potencial, mas tem que melhorar muito, o Bernardo ainda está a aparecer fisicamente, quer dizer, tem que começar a apostar, se calhar, em jovens, dos escalões de formação, porque estes não estão a dar resultado. Enfim, portanto, acho que o melhor da segunda parte, até foi o Tiago Oveia, que teve pouquíssimo tempo em campo, e mesmo assim conseguiu fazer alguma coisa, ou tentar fazer alguma coisa. Portanto, o Benfica teve uma derrota merecida, no Estádio Augusto, perante uma real sociedade, que toda a gente andava a chorar, cheia de medo da real sociedade, e pelo menos tinha razão, porque a real sociedade, ganhou o Benfica, e ganhou bem, e ganhou com justiça, mas eu continuo na minha, quer dizer, acho que o Benfica, apesar de não ter um lateral direito, nem um lateral esquerdo, de nível de Liga dos Campeões, apesar disso, acho que tem equipa suficiente, no seu estádio, para conseguir ganhar uma real sociedade, quer dizer, mas pronto, se calhar estou enganado eu, porque o resultado está à vista. Acho que o Benfica, se calhar, tem que começar a pensar em jogar com 3 centrais, num 3-5-2, porque realmente estes laterais, ok, o Jura-Segro está a melhorar, mas ainda não é o suficiente, isto não é o suficiente, o Bah, o que ele está a fazer esta época, o ano passado esteve muito bem, esta época, também não é suficiente, não sei se é problemas físicos, ou o quê, mas não é suficiente, e com todo o respeito que os jogadores merecem, eu estou um bocado chateado, e foi, e pela primeira vez, talvez, na história deste canal, descasquei aqui um bocado nos jogadores, porque de facto, quando se perde 3 jogos na Champions, é a altura de, se calhar, por um bocado, chamar um bocado, puxar um bocado as orelhas aos jogadores, quem sou para puxar as orelhas também, sou um adepto igual aos outros, mas pronto, olha, peço desculpa por este meu desabafo, mas faz parte, não é? Bom, fiquem à vontade para comentar e para dar o vosso parecer, até uma próxima, fiquem bem, e viva o Benfica!